Eu fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Era só eu e você, e aí você me desprezou Você se lembra da Patrícia, aquela sua melhor amiga Pois é, aconteceu, hoje ela ganhou que um dia você perdeu Chá, vai pra lá, você me deixou e agora a sua amiga eu vou pegar Chá, vai pra lá, você me deixou e agora a sua amiga eu vou pegar Chá, vai pra lá, você me deixou e agora a sua amiga eu vou pegar Chá, vai pra lá, você me deixou e agora a sua amiga eu vou pegar Eu fiz de tudo por você, mas ô, cê não me deu valor Era só eu e você, e aí você me deslizou Você se lembra da Patrícia, aquela sua melhor amiga Pois é, aconteceu, hoje ela ganhou que um dia você perdeu Chá, vai pra lá, você me deixou e agora a sua amiga vou pegar Chá, vai pra lá, você me deixou e agora a sua amiga vou pegar Chá, vai pra lá, você me deixou e agora a sua amiga vou pegar Chá, vai pra lá, você me deixou e agora a sua amiga vou pegar Chá, vai pra lá, você me deixou e agora a sua amiga vou pegar Tá ligado, né? Tá ligado, né?